Música Nessa terra peregrina Estrangeiros desse mundo Com saudades do Senhor Mesmo passando Por grandes provas Amar e vencendo Sempre de Cristo recebendo A coragem pra lutar E esse povo Recebeu o seu profeta Enviado nessa era Pra revelar os corações Sua mensagem Alcançou a minha alma Sou feliz por fazer parte Dessa igreja de Jesus E este povo Estrangeiro vai subir Tudo deixará aqui Para morar com o Senhor Em breve as lutas Nascerão parte de um passado Lá no céu jamais lembrado Lá terá somente o amor Eu vejo o que esse mundo está se tornando Mas aumenta a certeza Mas aumenta a certeza Eu não sou desse lugar Ouvir o pecado Ouvir o pecado Sempre ao homem tem dominado Porque ele sempre tem rejeitado Ouvir a voz do pecador O Valarido O Valarido ainda Hoje está chamando Preparando uma noiva Para um dia sem pressa Em um lugar Em um lugar Onde o gozo é permanente Só os verdadeiros crentes Com Jesus vão habitar E este povo Estrangeiro vai subir Tudo deixará aqui Para morar com o Senhor Em breve as lutas Serão parte de um passado Lá no céu jamais lembrado Lá terá somente o amor E este povo Estrangeiro vai subir Tudo deixará aqui Para morar com o Senhor Em breve as lutas Serão parte de um passado Lá no céu jamais lembrado Lá terá somente o amor Lá no céu jamais lembrado Lá terá somente o amor Lá no céu jamais Um beijão Deixa a somente o amor Lá terá somente Obrigado.